Em Guariba, o motorista também morreu após uma batida entre dois veículos na rodovia José Corona. O boletim de ocorrência informa que o Meriva tentou fazer uma ultrapassagem quando colidiu com a Paraty, que seguia no sentido contrário. O outro condutor foi transferido em estado grave para a unidade de emergência do HC.